Autobass Soundcar, 18 anos Produções Dal num Pica Dal num Pica Também Do Pica TG Alto Araújo O monstro Fica de 4, 4, 4, 4, 4, assim Fica de 4, 4, vai, só lá não vai Para para tudo Para tudo no Twitch Para para tudo Para para tudo Vou leve-se e me escuta Vou leve-se e me escuta Fica de 4, Fica de 4, assim Fica de 4, fica de 4, assim Tô com o MUMU Assim Assim Ela senta na figa, rebola na figa Rebola na figa Ela senta na figa, rebola na figa Rebola na figa Na pica, 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 na pica Na pica, na pica, na pica, na pica Por cima, por cima, na pica Por cima, por cima, na pica, na pica